Obrigada, Leon. Obrigada. Agora eu falo, que eu falei que se ela tivesse aqui eu não falava. Ela tá voltando, gente. É muito teimosa, olha. Vamos lá que hoje tem segredo. Hoje não tem mais segredo do copo, mas vai ter segredo do copo amanhã. Aqui dentro tem 200 reais com oferecimento da Madame Tadá. Lojas com garantia infinita. Vai ter condições. Ai, caiu a ligação. Tinha uma pessoa na linha, mas caiu a ligação. São 12 horas e 45 minutos. Tá acabando o programa. Obrigada, Madame Tadá, que sempre colabora aqui com o nosso copo. Amanhã vai ter, hein, Flávia? Amanhã vai desafio pessoal de ter o segredo do copo. Um beijo, gente. Vai ser logo no primeiro bloco. A gente já vai abrir com segredo, hein? Vão ligando logo. Fiquem ligados no programa. Tchau, pessoal. São 200 reais. Até amanhã. Fique agora com o Fala Amazonas.